Música Ernesto Monteiro continua a liderar a FSA IP do Governo Meia, Inspetor Geral Fom. Ministro Coordenador do Assunto Econômico, 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 E aí, quando o Timor-Leste troca, não é normal. Só o atendimento tem que ir lá, e não é o nome do Timor-Leste. Mas, se está seguro, e tem investidores que não tem, tem serviço. Lá, 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 lá. Antes, né, e a fula de novembro, tinha um rio-loro no recinto-lo. E a notificação do seu ministro coordenador do assunto econômico, onde termina o funcionário contratado se lhe serviço, e a lorontoluna, assim, e a fula de novembro, tinha um rio-loro no recinto-lo. Também, o inspetor-geral, e o momento neva, cumpre a decisão de beijar, onde lá estende o funcionário se lhe contratou. Tito Silva, Zémen.